RAYON RAYNOLDZ RAYON 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 R Eu vou jogar de Mercy Porque eu não sei Gente, o mais legal de jogar de Mercy é zoar meu teclado Porque se eu clico com o botão direito Ele fica azulzinho andando de lado Aí eu clico com o botão esquerdo, ele fica amarelinho Acho mó legal O Reaper veio por trás, me matou É, tem um maluco ali atrás, é isso que eu ia falar Vou trocar essa bosta Não tá dando não Eu te curo, leque! Eita, vagabundo me deixou a pé Toma dano extra aí Faz um estrago, leque Faz um estrago bonito Oi, Muzi Ih, Muzi, fui demais, leque Faz estrago, faz estrago que eu te rilo Ai, deu ruim Deu ruim, deu ruim, Muzi Não, Muzi, não foge de mim não, leque Ai, meu caralho, você me matou, viado Puta que me fode Até meu suporte ofensivo, leque O que é isso? Fica com pressão não, leque Não dá pressão não Pressão alta não faz bem Olha, tem um TP Pra onde tá esse TP? Eita, não Chegando aí, hein, River E nós Bate em vagabundo Eu curo, eu curo Eu curo Aonde o time tá morto? Ui, morri Voei pro dragão Fui curar o Igor Tomei na bunda Gente, já voei com tudo Eita, ferro Errei Pô, gente Vocês tão dando muito mole Aaaaaaah Você estava dizendo Ai, meu amor Nada Ai, meu cacete De bronze Fui trollado Gente, eu não sei jogar De morso Queria deixar isso claro Nesse momento Ah, que delícia Nossa, o Tanker Tocou pra Weedle Gostei Que isso, jovem? Igor Stay alive Stay alive Stay alive Stay alive Eu morri depois dessa Volta a vida Como é que eu não consegui subir a parede? Eu não sei Irritanol Esse útil Ai, ai Atrás Hiper 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 Teu demônio Vira atrás de mim Ai, meu Deus Ih, morri Ah, eu mesmo Clique, 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 clique Adoro seus cliques, amor Clique, 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 clique Clique, clique, clique Clique, 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 clique Clic, clique, 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 clique 记ite, clique, clique, clique Hahahaha Revive tá morto, véi Revive rodou Ah, meu Deus Ah, meu Deus Eita nou Eita nou Dei de cara com o negão Eu sou um menino prazeroso Não era essa a ideia do prazeroso Deu um soldado atrás de mim Ele não me deu prazer Queria só deixar essa parte clara Eu sou uma Mercy horrível Meu senhor Eu sou terrível jogando de Mercy Eu tenho medalha de ouro de cura realizada Mas eu sou o único curandeiro do time Imagino que se eu não tivesse ia ser feio Ganhado Ah, voa Conseguiu o Muse Parece ser uma boa escolha Seguir o cara que vai pra backline inimiga Ih, deu ruim Tá bom, deu bom, deu bom, deu bom No fim das contas deu bom Deu ruim, mas deu bom Tem um soldado e um Hans aí, cuidado Be careful Em cima tem soldado Eita, não Não, 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 não Igor, você me salvou Ih, não salvou não, eu morri É... Eu queria deixar claro Que eu não me responsabilizo Por essa derrota humilhante Que a gente tá passando Que todas as contradições E propostas São inteiramente culpa do PT Tá Que nada disso foi intenção minha Ai, morreu Ih, olha, pegou a kill Cadê a Fara? Gente, a Fara sumiu Ah, tá aqui Fara, Fara, Fara Deu ruim, Fara Deu ruim, Fara Ele tem um... Ai Mas que que eu apertei em shift na Fara Quando o soldado subiu A ult dele Não foi minha melhor escolha Na moral Tô voltando Ai Levei o teco na cara já Tô curando vocês na carga aí Stay alive O resto, Igor Ressa, Ressa Ressa também O riperzão Corre do cuzão Ih, fiquei preso na carga O dragão surgiu em cima de mim Tinha nem como você viu Eu fiquei preso na carga Na hora de ir embora Sacanagem Ih, tá Sentiu o peso na martela Cadê a diva? Não deu diva Eu falei, velho Não dá Pra o V7 jogar de Mercy Não dá Não dá Então não joga, caralho Deixa que eu jogo Uau, mas vocês não pegaram Mercy Aí sobrou pra... Porra Ah Só falar, cara Aí, ó Sobrou pro Musi Game Tapa ele ali Não falei nessa hora Que era bom seguir o cara Que ia patabar aquele Pra backline inimiga Aí, ó Ó o que que deu Ó o que que deu do menino Tá vendo? Deu bom